Fala, players! Trazendo hoje novamente Gear Club, um jogo de corrida para celular. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Você pode escolher seu tipo de controle preferido, botões ou inclinar. Acesse a configuração na corrida no menu de pausa. Eu prefiro com botão, né? Mais prático pra mim. Mas acho que tem quem prefira virar o celular para ter uma experiência mais imersiva. Mas bora lá. Vamos lá, vamos para a corridinha. Deixa do jeito que está aí mesmo, velho. Depois dá para mudar de qualquer jeito. Bora que bora. Vixe, olha essa pista loucura, velho. Vou tentar sair do último lugar aqui, que está feio, né? A gente começou em último, na verdade. Estamos em terceiro agora. A curva perigosa aqui. Tive que dar uma freada. Primeiro lugar, acho que vai ser difícil pegar, hein? Primeiro lugar, acho que vai ser difícil pegar, hein? Aqui eles fazem esse esquema de, ó. Eles sempre pegam um caminho menor, né? O mais curto. Eles... Tipo, na beirada da pista. Seguindo aquela linha ali mesmo. Eles devem estar programados para seguir essa linha, hein? Porra, velho. Estava em segundão, fiquei batendo. Fiz o cara bater ali agora. Tem hora que o carro dá uma descontrolada aí. Vai, carrinho. Puxa, agora os caras me passam fácil. Vamos lá. Não tenho nem noção quando que é o fim dessa pista aqui. Mas tem uns caras na minha bota ali. Ah, esse aqui é aquele jogo que dá pra voltar no tempo, né? Mas eu não vou ficar fazendo isso não. Acho meio nada a ver isso daí. O carro ainda tá voando. O carro ainda tá voando. Enfim, o segundo lugar é nosso. Atlantic Highway. Vamos continuar. Dá pra melhorar os seus carros aí no shopping. Dá pra melhorar partes específicas do seu carro. Corridas longas, eu gosto bastante desse tipo de corrida. Mas tá difícil chegar em primeiro nesse game aqui. Parabéns. Chegou no level 2. Barras de ouro. Uma garagem. Cosmetic Workshop. Não sei o que eu faço aqui não, vamos ver, aqui já está instalado, vamos instalar um spoiler, que é o Aerofolium, esqueci o nome daquele negócio ali, Gordon Passage, a próxima corrida. Um bom jogo de carro aí para celular, um pouco difícil, mas é bom. Três carros, acho que o meu é aquele vermelho ali, talvez. Vamos lá. Tentar jogar certinho aqui. Sai para lado. Estamos em terceiro no momento. Estamos buscando o segundo. Eita velho. Peguei o segundo, mas dá uma batida doida ali. Vamos buscar o chinês ali, acho que é chinês aquela bandeira ali. Bandeira da China. Eita, o carro parou. Vai caranga. Se eu não tivesse batido nenhuma vez, tinha dado bom. Passei o cara no finalzinho ali, velho. Que sorte. Gordon Passage. É difícil jogar em primeiro nesse game, bem difícil. Nissan. Legal, então é isso players. Esse aí foi Gear Club. Um jogo de corrida aí para celular. Então é isso aí. Valeu. Falou. Valeu. Até mais.